Música O que que é que está no papel? Eu digo que é anjo. Como tem que ser modelado nas pessoas, eu achei que ia ser mais complicado, mas o pessoal super tranquilo. São vários setores. O meu setor é o insegue. O setor de cobranças. Música Essa daqui é a colega que está fazendo ainda o braço, que é uma outra colega. Dá para a gente identificar quem é assim. A gente escolheu os anjos mais baixinhos, porque tem que ocupar... Opa, não fica, né? Economia é difícil. Música A gente se aperta pra tudo. Música Ai, ai, ai. Mas é bem legal, tem um trabalho bem bom. Música Mas eu acho que a árvore ainda vai chamar mais atenção. Música Música Mas enfim, a gente aprendeu a trabalhar mesmo para fazer a decoração aqui da UPAE. Música Assim, a nossa costa é ter que fazer. Música Assim. Música O projeto todo iniciou através de um convite que a Reitoria fez para o Núcleo de Arquitetura. Foi uma parceria entre a Universidade, o SimComércio e a Prefeitura. Que a intenção deles é movimentar mais a cidade nessa questão da decoração natalina mesmo. Faz pouco tempo que a gente entregou para a UPF, mas a intenção é que a partir do ano que vem a cidade inteira já tenha, já consiga executar todo esse trabalho. O projeto foi desenvolvido pelos alunos, mas a execução, a mão de obra mesmo, a gente quis mobilizar os funcionários da Universidade, fazer essa movimentação geral. A intenção, mesmo além de toda essa questão do reaproveitamento dos materiais, é a mobilização também, para criar esse clima mesmo de Natal. Música Música